oi pessoal tudo bem eu sou Henrique Teramoto você está na chácara teramoto e hoje a gente está aqui para mostrar um pouco de mostrar uma das atividades mais frequentes porém nem sempre mais agradáveis e por isso menos mostradas no mundo dos cachorreiros de internet que é a tarefa de pegar cocô nunca vi nenhum criador falando que pega cocô nem como é que limpa suas baias mas se tem uma coisa que criador de cachorro sabe e tem que fazer o tempo inteiro é ter que limpar a baia pegar cocô e pegar cocô pessoal a brava tá aqui com a gente o cedro tá aqui com a gente e pegar cocô é a lei de uma atividade natural para quem cria cachorro aqui a gente pega de pá tá vendo é um momento que você usa para ver se as fezes do animal estão corretas se ele está conseguindo ter uma boa um bom aproveitamento do que come né normal não pode comer um quilo e fazer um quilo de cocô né na verdade se você dá uma alimentação boa para o seu cão ele vai fazer o mínimo de cocô possível isso aqui na chácara pessoal a gente conseguiu eu assim na minha opinião de criador arroz com pescoço de frango como base da alimentação foi o que a gente conseguiu ter de melhor absorção para os cães quando a gente está dando aqui arroz com frango cozido você praticamente não tem fezes cachorros às vezes passam de um dia para o outro com pouquíssimas fezes as fezes de um fila fica parecendo as fezes de um pincher sem brincadeira a absorção do arroz com frango é muito boa porém quando você está com muito cachorro é difícil preparar tanta comida né e aí a gente acaba dando ração e as fezes acabam aumentando um pouco o que foi diva o que você está implicando com a cacau hein vai dar uma de chatona agora já vou dizendo hein a comida de quem não comer até eu limpar aqui é minha hein vou pegar de volta vai comendo isso mesmo a diva está com a cacau né cacau filha da diva e aí ela fica dando uma sargentona em cima da cacau né cacau quer te educar não te educou até agora não educa mais né filha vamos vai comer vai é pessoal a gente fica aí só mostrando filhotinho fofinho a parte linda da criação a parte feliz mas catar cocô todo dia de pá ninguém mostra muito não aliás é o primeiro acho que vai ser o primeiro vídeo de canal de canil mostrando gente catando cocô né na verdade é um processo de limpeza das baias preciso ocorrer né aqui no caso como nossas baias são chão de terra a gente não tem muito como lavar nada disso então o que a gente faz a gente recolhe os cocôs recolhe os cocôs por quê principalmente nessa época que é a época do verão né a gente tem muita incidência de moscas para evitar as moscas de bernes né a gente retira o cocô das baias se não a gente podia deixar eles aqui o cocô aqui também ele ia se decompor a ação do sol do vento da melhor maneira possível da forma natural de se decompor mas isso ia aumentar o risco aí da gente tá tendo bernes ou bicheiros nos nossos animais então a gente passa diariamente fazendo esse serviço aqui não é a parte mais gloriosa da criação mas vocês podem ter certeza que é imprescindível a parte da higiene e criação tem isso né pessoal você é um criador de cachorro mas não sabe nem como tá o cocô dos seus cachorros significa que não é você que tá criando né o máximo coordenando ou administrando mas criador é quem põe o pote de comida é quem pega o cocô é quem tá ali principalmente de fila né é quem tá ali no dia a dia tá bom ô Bartira essa é a Bartira agora ela tá com a ganju acho que vai sair uns vermelhinhos bonitos daqui hein vamos torcer aí pessoal valeu tchau 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 tchau